Jornal Sul Capsaba Bom, e se tem gente sofrendo com a seca, como a gente talou isso agora, mostrou ontem aqui no jornal, uma propriedade de Guaçu se destaca pela produção de leite. Uma vaca, a nobreza, produz 50 litros de leite por dia, mas ela passa todos os dias por muitos cuidados. Uma rotina de muitos cuidados com os oito animais. Nem a seca reduziu a produção de leite na propriedade de Filipe Rocha de Andrade e de sua irmã, Driele Rocha de Andrade, na região da Tremedeira, em Guaçuí. Ração equilibrada, silagem, banhos e até uma caminhada com a vaca, conhecida como nobreza. Há cinco anos ela está na propriedade, mas nunca havia produzido tanto. Ela pariu há 33 dias, a expectativa é aumentar essa produção. Filipe faz a retirada do leite duas vezes por dia, não poupa cuidados e o rendimento tem sido 50 litros por dia. É o trato, né? Eu trabalho com silagem de milho, uma ração de boa qualidade, lactagem, né? O manejo também do gado, aí é o trato. Ah, ela ajuda muito, né? Porque eu estou com 215 litros de leite, só ela está dando 52 litros de leite. E também é por causa que desde a primeira cria vem preparando ela, né? Aí desde antes dela parir, eu já fui tratando dela com ração, silagem de milho. Fui preparando ela e agora ela está com 33 dias de parida e está dando 52 quilos de leite. Mas a tendência, eu quero ver se ela vai uns 65 quilos. Eu trabalho com ela cinco tratos por dia, né? Tem os horários aí, ração é pesada, silagem de milho tudo pesado, tem a quantidade certa. Aí também eu dou dois banhos nela por dia, passeio com ela, por causa dela só fica presa na baia, né? Para o animal não estressar, né? Por causa de ficar só preso, aí também para não dar problema, né? Para o animal ficar só preso, pode tufiar o osso, alguma coisa assim. Nobreza fica separada dos outros animais. Tem uma baia própria e a propriedade tem recebido assistência técnica do Incaper. Como a chuva demorou chegar, a silagem desse ano terminou e foi preciso buscar cana para alimentar os animais. Para o ano que vem, um plantio já está começando a ser feito. Os investimentos em genética também devem continuar, segundo o Driel e Rocha de Andrade, para aumentar a produção leiteira, que hoje é de 215 litros por dia. É uma questão de se preparar, se prevenir, porque a seca cada vez agora vai apertar mais. Então, se a gente tem que preparar dia a dia, não adianta preparar num ano e no outro descuidar. Então, a gente preparou, mas a previsão era de chuva para outubro e não teve, então a gente vai começar a passar uma aperta agora. Aí a gente está buscando cana, que alguns animais já estão recebendo ração através da cana. Fica caro, mas o único recurso que tem hoje é a cana. Não tem outra coisa para dar. É a época de plantio agora, então tem que se preparar nos próximos 15, 20 dias. A próxima chuva já tem que estar tudo plantada, senão ano que vem não vai colher. Muito bacana aí a história dessa dedicação, desses cuidados. Acho que todo mundo tem como fazer isso no campo com cuidado, com dedicação. A seca está atrapalhando de muito, mas vamos dar um parabéns para os donos da nobreza, Felipe, Adriele, parabéns pelo trabalho e pela dedicação. Muito legal ver esses exemplos no campo. Eu quero saber se você tem sugestão de pauta também. Essa história da nobreza foi uma sugestão de pauta. Se você tiver uma sugestão bacana também, alguma coisa que está acontecendo na sua propriedade, no seu sítio, liga aqui para a gente ou manda um WhatsApp. Telefone da Rádio é 3553 1619 e no WhatsApp você manda a mensagem 988 179050.